O mais interessante desse espetáculo é a segunda vez que eu venho. Quando o espetáculo termina, você já pensa, amanhã eu vou voltar. A atuação de todos os artistas, foi muito emocionante, eu gostei muito. Aqui, ó. Hoje a gente vem em família. Vemos em família, curti altas horas. Demais, demais. Coisa linda, o programa tá incrível. Hoje é um camarim familiar. Que coisa mais gostosa. Vem pra cá, vem pra cá. Essa luz te estourou. Essa luz não me favoreceu, marido? Não, aqui, ó. Lindíssima. Tá linda, hein? Que é isso, hein? Muito obrigada. Hoje a gente vai estar em altas horas. Juntinhos. Uma surpresa muito especial. Especial, Sandy Júnior. Muito legal. Vou cantar. Pensa na alegria da gente. Pensa. A esposa que fez uma novela com a Sandy, né? E com o Júnior. A Júnior fez a novela também. É, é. Tá bom. Com a Sandy e com o Júnior. Verdade. É que você... Eu lembro porque você acabava tretando muito com a Sandy. Então, por isso que eu lembro mais. Eu tinha o Fábio Laranja, era rebelde, ela era muito brava, Gisela. E o marido vai cantando. Eu vou ter a alegria de cantar. Ai, que chique. Ótimo, já vai dar os quatro. Vai dar os quatro. Não vai gravar mais nada. Eu tô meio vibes anos... Anos 60, né? E eu? Olha aqui. Olha quem veio me visitar aqui, ó. Você acha que eu ia perder? Ah, rapaz. Eu não perdi com nada nesse mundo. A turma de Minas Gerais representada aqui no musical, hein? Com certeza. É o Xalanal. Juntos e Xalanal. Juntos e Xalanal. Presentes aqui. Tem Formiga e Sete Lagos. Opa! Não, não. Pronto pra comer. Puti, puti. Eu sou formiguense. Gente, é pertinho de nós. É isso. É Lagos. É, e o Paranaense veio se meter aqui no meio dos... E hoje, se fizer um exame no Michel, só dá costela, pão de queijo... Eu tenho certeza. Feijão tropeiro, galinha caipira... Galinha caipira do corpo dele, gente. Pode me aproveitar? Eu posso aproveitar? Deve. Então, Tatá, que pena que você não veio. Não, ela... A gente implorou muito, né? Eu te esperando comer um pãozinho de queijo aqui, viu? Fechado. Hoje eles estão aqui pra ver o musical, bem sertanejo aí. Coisa boa. Ah, beijo. Depois de um final de semana longe, chegando em casa pra curtir com a minha turminha. Desejar um feliz domingo pra todo mundo. Um domingo abençoado pra todo mundo. Ó que bom.